O fluxo vem igual, a gente já falou do fluxo. Não tem por que mudar o fluxo. Vem muito bem, é o time que o Turtle já falou que queria desde o início, manteve, teve ali um 7-0 no início, no meio do campeonato, né, jogando muito bem, então é um time que tem potencial, tem teto pra crescer todos os cinco ali. Pra mim, o fluxo vem melhor. Também acho que vem melhor. Acho que há inúmeras razões. Acho que os problemas do fluxo... Um comentário. Os problemas do fluxo eram desconfianças que não se afirmaram. Por exemplo, Thay. Será que o Thay vai jogar? Jogou. Jogou. Desames, muito novo, será que vai jogar? Jogou, foi um bom jungler. House, voltando, será que vai ter mais... Jogou, teve momentos... Brence vai performar fora da Laude? Então, pra mim o Brence foi o que deveu um pouco no primeiro split. Do Brence que todo mundo imaginava performando na Laude. Mas eu acho que isso é bom nesse caso. Porque eu vejo que mais um... O ADC, ele é um resultado também de como o seu time tá performando. Mais tempo é bom pra ele. E o Jojo, ele fez um bom campeonato no ano passado. Provavelmente vai fazer um agora. Então eu sinto que o saldo de manter pra lá... Pro fluxo é muito positivo. Muito positivo. E a Liberty já tinha conversado com a Lox anteriormente. E ele falou que por ele ele manteria o máximo possível. E o que se fala é que o Avenger ou o N... Na verdade, mais o N do que o Avenger estaria na Liberty. Mas também é um grande rumor ao que parece. Eu, particularmente, preferia muito o Avenger. Por uma questão de... Sei que eu tava jogando o CBLOL recentemente. Estão estreito no circuito. E também porque eu acredito que é uma chance boa pra... Ver o Avenger finalmente fora da Edge. Porque é eternamente ali. Mas também seria uma boa opção o N que vem com a necessidade de se provar. O que é muito interessante na dinâmica dessa line-up. Também é uma line-up que pode mudar muito ano que vem, tá? É uma line-up que veio a Academy esse ano inteiro. Logo, querendo ou não, teve um custo de manutenção mais baixo. E pode apostar. Tanto que a gente até falava, né, Shep? Que pro segundo split eles mudariam uma ou duas peças de liderança. Que é o que aparentemente vai acontecer. E pro ano que vem podem mudar mais uma. Mas, por exemplo, depois de um ano de CBLOL reto assim... Eu acho que principalmente o Jullier já entra num tier mais experiente e mais interessante. Pra se montar o time talvez ao redor dele ano que vem. Remontar o que tiver que montar. Então, acho que de novo, pra Liberty também é uma jornada de transferência ok. Manter é bom pra eles.